Oi José, eu moro em Juazeiro do Norte, Juazeiro do Patrícia, no Ceará E eu sei que você já falou nesse assunto outras vezes, mas tem uma situação que eu não entendo Sobre o mercado de motos, que por exemplo, eu moro aqui em Juazeiro, uma cidade de 300 mil habitantes E aqui, não sei se você já viu aqui nessa região, nós temos Juazeiro, Crato e Barbalha São três cidades que é basicamente juntas A distância de uma prefeitura de uma para a prefeitura de outra não dá 20 quilômetros São cidades muito próximas, as cidades se misturam E juntando as três cidades, a gente tem uma população de mais de 500 mil habitantes E se você vai olhar a situação para o mercado de motos, aqui não existe, bem dizer A gente tem Honda, tem Amarra, abriu agora uma Veloz A única loja da Shinerai só trabalha com as 50 cilindradas E o cara já disse que não tem interesse em negociar com as outras cilindradas da Shinerai E eu não entendo isso, porque carro, só tenho noção Carro aqui a gente tem todas as marcas Carro da Honda, Volkswagen, Fiat, Kia, Hyundai Abriu agora RAM, BID Ou seja, todo portfólio, praticamente todo portfólio de carro que tem no Brasil Negocia, mas aqui se você fizer um círculo de 200 quilômetros ao redor de Juazeiro do Norte Só tem Honda e Amarra, não tem mais nenhuma outra marca E aí? Qual a sua opinião sobre isso? O que você tem a dizer? José Arimaté, um beijo para você Eu já comentei isso uma vez em relação ao reflexo do que acontece na nossa economia Essa questão aí do concessionário da sua região Optar em vender somente cinquentinha Deve ser uma visão dele em relação à margem de lucro dele A margem de lucro com as cinquentinhas deve ser maior do que a margem de lucro com essas motos maiores E ele deve vender muito essas cinquentinhas E aí o que acontece? Existem dois pontos Primeiro, são as montadoras, no caso Shinerai e as outras Elas buscarem parceiros, empresários E terem uma campanha forte para poder vender, abrir concessionários nessas regiões Isso aí é uma obrigação das montadoras de ampliar, expandir Dar oportunidade para esses empresários através de incentivo, margem de lucro maior Para eles poderem desejar empreender Então são duas situações que estão interligadas Uma, a montadora Ela precisa gerar interesse dos empresários das regiões do interior do Brasil Para abrir concessionários das suas marcas Shinerai, Suzuki, Bajaj, etc E através de benefício, margem de lucro melhor Para que esses empresários vejam Pô, vale a pena abrir uma Shinerai, vou ter uma margem de lucro melhor do que abrir uma Honda Sendo que, se já tem Honda na cidade, a Honda não vai deixar abrir outra concessionária Então o empresário pode enxergar uma boa oportunidade Mas ele tem que querer retorno Beleza? Então a Shinerai tem que dar Estou citando aqui Shinerai porque você citou Shinerai Mas outras, e qualquer outra montadora é assim A montadora tem que buscar parceiros e dar bons benefícios de margem de lucro Esse é o primeiro ponto Ponto dois Tem que ter gente querendo investir, cara Tem que ter empresário, a fim de botar dinheiro Abrir uma concessionária Não é abrir uma lojinha, uma banquinha Vou abrir aqui uma concessionária Vou abrir uma porta aqui e vou vender moto Não é assim Não é assim Dependendo da montadora Agora a Shinerai está com uma postura diferente Quando você abre uma concessionária Você tem que ter parte mecânica Você tem que ter estrutura Você tem que ter ferramental Não é abrir uma biboca Abre uma portinha, bota as motos lá vendendo e dane-se Eles agora estão em um processo de mudança Que tem que ter oficina Ferramental Equipe Mecânico Loja Que é o que a Honda exige É o que a Marra exige Então é caro montar uma estrutura dessa Quantos empresários estão dispostos a fazer isso na sua cidade? Não sei Então esse é o ponto dois Nem todo o empreendedor Ele quer fazer um empreendimento com uma marca Que ele talvez não entenda Que dê a margem de lucro que ele quer Ou até mesmo trabalhar com veículos Que hoje não é Não é um investimento seguro Você abrir uma concessionária Você tem um índice muito alto De se dar mal De quebrar A não ser que você tenha já expertise na área Tenha muito dinheiro para poder girar Capital de giro muito grande E por último A questão financeira do nosso país Econômica Não é todo mundo que vai ter Um valor alto Eu não vou chutar aqui Quanto é que custa abrir uma concessionária Xinerai Mas assim Para você abrir uma concessionária da Honda Você não abre por menos aí De um capital de giro aí de um milhão Não abre Você tem que ter funcionário Você tem que contratar um monte de coisa Ter ferramental Estrutura Oficina mecânica Tem que comprar moto Um milhão Ronda Tá Quantas pessoas vão ter um milhão Para botar numa concessionária assim E um capital de giro Dá muito mais de um milhão Quantas pessoas querem arriscar Um empreendimento desse Que pode ter um prejuízo Por quê? Porque a situação do país hoje Quem tem um milhão Ele pega esse um milhão Ele aplica Ele ganha muito mais dinheiro Menos dor de cabeça Do que ele abrir um negócio Então tem que entender Que nós estamos vivendo hoje Uma situação econômica Que não é favorável Ao empreendimento Ao empreendedor Tá mais favorável Para O cara que vive De rendimento O cara que aplica o dinheiro Ele investe fora do país Ele investe Em outras coisas Que não O serviço A indústria Geração de emprego E é isso que nós temos Que batalhar Para que o país melhore Para que seja Um país de empreendedores Que tenhamos Tenhamos indústria Geração de emprego Esse é o problema hoje Hoje está mais valendo Você pegar um milhão Eu hoje com um milhão Eu não faria Uma concessionária Eu Eu Tenho noção plena Do que eu estou falando Eu com um milhão Eu nunca abriria Uma concessionária Nunca Nunca Eu trabalho com moto Eu estou dizendo para você aqui Eu nunca abriria Uma concessionária Eu com um milhão Dois, três, cinco Eu aplicaria meu dinheiro Fora do Brasil Em algumas aplicações Específicas no Brasil Para ter os meus rendimentos E ter menos dor de cabeça Pagando os impostos Tudo direitinho Declarando Tudo Mas Abrir empresa Ter o problema Os custos As inseguranças jurídicas Não vale a pena Então Pense nisso Não é simples assim Reclamar Porque não tem Culpa aí das montadoras Não é só a culpa deles não Eles tem que gerar O interesse dos empresários Dando oportunidades Com margem de lucro maior Que tem montadora Que insiste em não dar Tem uma montadora Em específico Aqui no Brasil Que não dá Os caras são Extremamente Complicados Eles não dão A margem de lucro boa E não crescem Não crescem E tem montadora Que está crescendo Está avançando Está com produto Com preço bom Está com As pessoas Estão tendo lançamentos As pessoas estão querendo Desejando comprar suas motos Shinera e Bajad Mas tem montadora Que não cresce Não avança Por quê? Porque a margem de lucro é baixa Aí o empresário Quando vai pra lá Aí vê a margem de lucro Pô Pra vender uma moto Que eu vou ter Mil reais de lucro Dois mil reais Está doido Olha Eu estou Estou até falando muito Então Pensem nisso São muitos fatores E eu preciso Dar real pra vocês Porque vocês pouco Vêm isso nos canais A galera fala muito Do raso Tipo A cor bonita A moto é legal Não tem concessionária Que horrível Mas aqui eu estou tentando Trazer uma visão Muito mais Sabe Que não é dito Não é defendendo montadora Não é defendendo empresário só Mas é pra vocês entenderem Que não está fácil Investir no Brasil Gente Vocês podem até gostar de moto Querer moto Mas não é assim não O cara que abre uma concessionária Ele está ali Botando o dinheiro dele E aí Se ele perder o dinheiro Você vai dizer o quê? Vai dar um tapinha nas costas E falar assim É amigo Que pena né É rico Milionário Dane-se E aí Você sabe o quanto ele Ele botou da vida dele ali? Porque pimenta no fufudo dos outros Pimenta no fufudo dos outros É refresco né Aí na hora Todo mundo quer a moto Beleza Aí se o cara vai a falência Dane-se É rico Ele abre outra coisa Quantos funcionários Foram demitidos? Quantas famílias lá Ficaram Sem emprego? Pararam pra pensar? Quantos empregos Deixaram de ser gerados? O buraco é mais embaixo galera Sou destrutor dos sonhos Inconveniente escondido Você não gosta de ouvir isso Busca outro lugar Mas sempre está aqui Quando pergunta não sabe A verdade vai chocar Fica comigo A granada nos seus sonhos Prestou atenção O pino vai soltar Destruidor de sonhos Desculpa por destruir sua ilusão A verdade que destrói seu coração Mas que te faz acordar? Privilégio da notícia Podia ter aqui Mas não tem Prometo a uma noite Vai lançar Aquela moto do Paquistão Vai chegar Moto feita dos micos Do Ibalaia Você vai esperar Chega Sudei Destruidor de sonhos Desculpa e sentirei a sua ilusão A verdade que destrói seu coração Mas que te faz acordar? Você tenta fugir de mim Mas eu sempre estou lá O inconveniente não sou seu amigo Você pode não gostar de mim Mas você está sempre aqui Comigo Destruidor de sonhos Desculpa por destruir sua ilusão A verdade que destrói seu coração Mas que te faz acordar? Privilégio da notícia Podia ter aqui Mas não tem Prometo a uma noite Vai lançar Aquela moto do Paquistão Vai chegar Moto feita dos micos Do Ibalaia Você vai esperar Chega Surtem Você tenta fugir de mim Mas eu sempre estou lá O inconveniente não sou seu amigo Você pode não gostar de mim Mas você está sempre aqui Comigo Eu estou lá Eu estou lá